Guarda pra dentro Ela guarda pra ela Ela sonha Mas parou um anjo de branco na frente dela Parou um anjo de branco na frente dela Parou um anjo de branco na frente dela agora Ela vai perder as forças das pernas agora Porque o Senhor Jesus vai começar a curar a alma dela agora Vai começar a curar a alma dela agora Agora quebra Jesus Quebra Jesus Toda a força agora Toda a resistência agora Em nome de Jesus Sai Dá um abraço